Abertura Chamo-me Sara, sou aluna do curso de Artes Visuais. Olá, sou Ana Freitas, sou do curso de Línguas e Humanidades. Olá, sou o Rui e ando em Economia. Olá, chamo-me Francisca e ando 12º ano no curso de Economia. Olá, sou o José Ribeiro e sou do curso de Ciências e Tecnologias. Olá, meu nome é Francisca e estou no 12º ano em Artes Visuais. Olá, sou o Diogo, sou do curso de Línguas e Humanidades. No futuro, portanto, ando a seguir a relações internacionais. No futuro, gostaria de ser designer de moda. No futuro, espero ser economista. No futuro, gostaria de ser um engenheiro mecânico. No futuro, espero ser gestor. No futuro, pretendo ser designer. No futuro, gostaria de seguir direito. Cursos artes visuais, consegui desenvolveres aquilo que sou e aprendi como chegares àquilo que queres. Encontrei todas as ferramentas para poder evoluir tanto a nível linguístico, como na aprendizagem da língua de alemão, como na aprendizagem da relação com outras pessoas. Os professores são todos muito experientes, fizeram-me aprender novas técnicas e fez-me crescer muito. Apesar deste curso ser exigente, penso que me deu as bases necessárias para conseguir progredir e para alcançar com sucesso o ensino superior. É espetacular, as instalações são ótimas e fiz imensos amigos aqui. A experiência de estudar na Escola Martins Charmento foi extraordinária. Tanto o apoio que recebemos pela equipa docente, como pelos nossos colegas, é excepcional. Temos todas as ferramentas para poder ter um futuro fantástico. Desde que estou nesta escola, tive ótimos professores e fiz ótimos amigos. Estou muito obrigado por te inscrever esta escola. Acho que a direcção faz um excelente trabalho em criar um melhor ambiente para o estudo dos alunos. Sente-se um ambiente de empatia com os professores, um ambiente de aprendizagem e de camaradagem entre todos e sem dúvida que é uma ótima opção para todos que estão a pensar em ingressar no ensino secundário. Na Martins Charmento encontrei muitos amigos e um lugar bom para crescer e para aprender. Obrigado.